Olá, a população vai poder a partir de agora dar opinião sobre as ações do governo federal na área da cultura. O Ministério da Cultura passa a fazer parte do Dialoga Brasil, plataforma online criada para receber sugestões da sociedade sobre programas federais. A inclusão do tema foi oficializada em Salvador, na Bahia. Veja agora como foi a cerimônia. Alguma proposta ou ideia que pode fazer a diferença para o Brasil. Já pensou que uma delas pode ser a sua? É só contar pra gente no Dialoga Brasil, a plataforma digital feita para você dialogar com o governo. Nela você conhece os programas do governo federal, faz propostas e apoia outras ideias. Sua proposta será apoiada por outros participantes e você pode acompanhar o resultado da votação. O governo federal vai responder as propostas mais apoiadas e a sua pode se tornar realidade. Compartilhe, curta, divulgue. Ah, você também pode votar nas propostas de outras pessoas. Comece já! O país fica melhor quando você participa. Boa tarde, boa tarde, o Dialoga Brasil já está no ar. Boa tarde a todos e todas. Bom, agora é pra valer, eu peço que vocês se acomodem. Já tá dando pra ver daqui, que está bastante cheio, né? Bom, agora falando com vocês que estão aqui com a gente, de forma presencial, com esse calor humano, estamos aqui ao vivo no auditório do Senai Cimatec. Estamos aqui ao vivo pela NBR, pra todo o país. E eu quero dar as boas-vindas a todos e todas. Espero que vocês estejam à vontade. Eu estou percebendo que está lotado aqui. Pois é, a partir de agora, a gente vai conversar e vocês vão participar com a gente dessa cobertura colaborativa do Dialoga Brasil. Você que tem um site, um portal, você que escreve num blog, fique atento, porque está aberto aí o Wi-Fi livre Dialoga. Você já deve ter notado. Pode fazer bom uso, faça bom proveito aí dessa ferramenta. Você que está acompanhando a gente online, a hashtag já está valendo. Hoje o especial é lá, Dialoga Cultura. E você pode acontecer, pode acompanhar tudo o que vai rolar aqui hoje. Bom, estamos aqui reunidos. Eu peço que vocês, mais uma vez, por favor, vou esperar. Todo mundo, tem gente chegando. Vamos lá, tem gente entrando. Por favor. É igual coração de mãe, vai caber. Vai caber. Vamos ficar à vontade. Esse é o segundo ato do Dialoga Brasil. Esse é o lançamento aqui na Bahia. A gente vai conhecer de perto essa plataforma colaborativa. Como você pode participar? Se é que você já não está participando, a gente vai dar um passo a passo aqui hoje. E para a gente começar esse ato de lançamento, eu vou formar aqui, com a participação de vocês, a nossa mesa. Agora eu estou aqui esperando, todo mundo sentando, porque agora eu vou convidar o ministro, o chefe, secretário da República, o... Cadê ele, gente? O Miguel Rosseto, por favor. Pode chegar, Miguel. Obrigada. Por favor. O senhor pode se acomodar aqui no centro. Vamos ampliar aqui a nossa roda. E agora eu vou convidar o ministro da Saúde. Por favor. Ministro da Saúde, o Arthur Quioro. Palmas, por favor. O papo vai ser bom, hein, gente? Agora eu vou convidar aqui uma ministra, a Tereza Campelo, que é ministra do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Por favor, ministra. Falei que a Bahia calou o mano. Seja bem-vinda. Agora o ministro da Cultura, Juca Ferreira, por favor. Obrigada. Obrigada, obrigada, Juca. Bom, agora os ministros já estão aqui. A gente vai convidar... Tem aqui duas cadeiras, né? Quem que eu vou convidar agora? Vamos convidar o governador do Estado da Bahia, por favor, Rui Costa. Agora é ela. Pois é, ela que está com a agenda super corrida, mas está aqui com a gente já para conversar, e está, inclusive, falando nas redes sociais sobre o Dialoga Brasil, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos 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 Estamos só começando, hein, gente? Quero dizer ao governador, Rui? Eu voto fé, porque ele é governado por mulher, meu país! Olha, realmente se arrepiar. Bom, eu vinha no caminho aqui... Olha, tem mais, gente! É ruim esse... É isso aí, é? Tá valendo, tá valendo, tá valendo, gente, tá valendo. É isso aí, tá valendo. Aqui é espontâneo mesmo, tá aberto. Eu ia contando que no caminho eu vinha escutando Educador FM, ao governador Rui, e aí tem uma música do Caetano que diz que a Bahia tem um jeito que faz a gente querer bem, e a gente vai se sentindo assim em casa, e cada um vai se expressando. Bom, e agora é hora de dialogar, né? A gente veio aqui, afinal, pra isso. Pra conversar com cada um de vocês e entender essa plataforma nova, que só faz intensificar mais e mais o diálogo. E pra conversar com a gente como é que você pode participar, como é que você pode votar, como é que você pode conhecer mais das políticas públicas que já existem no Brasil e sugerir novas, eu convido o ministro Miguel Rosseto pra contar pra gente. Por favor, ministro, a palavra é sua. Muito obrigado, Liliane. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Muito alegre a todos vocês. Presidenta Dilma Rousseff, ministro, governador Rui Costa. Uma alegria enorme reencontrar o governador, toda a equipe do governo da Bahia. Ministro, ex-governador Jacques Wagner, que está aqui conosco. Valdir Pires, governador, ministro e amigo Valdir Pires. Que bom te rever aqui, Valdir, que bom. Parlamentares, colegas ministros que estão aqui, senadora, lides, deputados federais, estaduais, prefeitos, lideranças da Bahia, dos diversos movimentos sociais da sociedade civil da Bahia. É um prazer reencontrá-los e encontrá-los nesse dia tão importante pra todos nós, com a presença da presidenta Dilma, do governador Rui Costa. Por orientação da presidenta Dilma, a participação popular, o diálogo, tem sido uma orientação que organiza o nosso governo. As conferências, os conselhos, as audiências públicas. Há um processo intenso e permanente de diálogo com a sociedade brasileira. Este diálogo produz boas políticas, este diálogo inova, cria, corrige. Portanto, nós temos permanentemente participados, todos os ministros, nossas equipes, desse intenso processo de avaliação permanente e de construção das nossas políticas públicas. É este processo democrático, aberto, que tem colaborado muito com a grande mudança que estamos fazendo no nosso país. Nós estamos, nesse momento, na Bahia, por orientação também da presidenta Dilma, pela primeira vez regionalizando a apresentação desta plataforma digital de participação e de diálogo com a sociedade brasileira chamada Dialoga Brasil. E estamos na Bahia porque esta é uma terra da grande tradição do diálogo e da participação popular e social. Esta é a terra mãe do Brasil, governador. Esta é a terra mãe do Brasil. A plataforma do Dialoga Brasil, meus amigos, ela foi apresentada há 15 dias atrás lá em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff, uma plataforma digital moderna que se torna um grande instrumento de comunicação direta da sociedade brasileira, do nosso povo, com o governo federal. Nesses 15 dias, onde três grandes, quatro grandes temas estão sendo debatidos com a sociedade brasileira, a segurança pública, a educação, a saúde, o ministro Chiora está aqui para dialogar conosco, e a redução da pobreza, o ministro Tereza está aqui para dialogar conosco também, já fazem parte do intenso diálogo com a sociedade brasileira. Nestes 15 dias, mais de um milhão de brasileiros e brasileiras visitaram e interagiram conosco nesta página. São mais de 8 mil propostas apresentadas nesses quatro temas e mais de 160 mil votações realizadas nessa plataforma. Nesta plataforma, o cidadão, o brasileiro, a brasileira, tem condições de conhecer os programas, os principais programas do governo federal. Tem condições de acessar as principais informações e, a partir dessas informações, ele pode fazer propostas de novos programas, de aperfeiçoamento, de correção, para que nós possamos melhorar os programas e essas políticas públicas. Também nessa plataforma, ele vai poder escolher e participar de um conjunto de outras propostas já existentes e que estão sendo colocadas nesse site. Ele poderá votar e escolher as propostas que mais ele entende como corretas para o nosso país. E ele também poderá se credenciar e se habilitar para participar de um bate-papo diretamente com os ministros. Os ministros do Quiora e a ministra Tereza já fizeram esse bate-papo e, agora, o ministro Renato Janine, da Educação, será o próximo que vai dialogar diretamente com o nosso povo. As principais propostas serão respondidas e, até novembro, essas principais propostas serão respondidas a todos aqueles que participam. Todas as propostas estão sendo encaminhadas para avaliação dos ministérios que irão fazer um diálogo direto com aqueles cidadãos, cidadãs interessados que participam desse processo. Aqui, hoje, nós temos uma novidade. E esta novidade é que, a partir de hoje, o tema cultura entra para o site Dialoga Brasil. E entra na Bahia, e entra na Bahia, governador, presidente, ministro Juca, entra nesta terra e entra na Bahia por conta de ser a grande terra de todas as culturas. E esta terra é que expressa com tanto vigor, tanta força e tanta beleza as culturas que compõem a riqueza da nossa identidade baiana e da nossa identidade brasileira, ministro Juca Ferreira. Terra de Castro Alves e Jorge Amado. Terra do Olodum e terra do Dorival. Terra do Ilê e terra de Gilberto Gil. Nós estamos muito, muito felizes de estarmos aqui com vocês, ampliando este diálogo, orientação clara da nossa presidenta Dilma. E sabemos que é deste diálogo que este Brasil muda, continuará mudando e continuará mudando cada vez para melhor. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Um abraço e obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigada, ministro. Bom, o Dialoga Brasil já é uma realidade. Então, é por isso que agora a gente vai escutar os ministros que estão aqui com a gente para contar dos programas que já estão no Dialoga e como é que tem funcionado. Já existe um bate-papo que está acontecendo direto com a população, com os cidadãos brasileiros. Eu vou começar, então, com o ministro Quioro. Ministro da Saúde, por favor. A palavra é sua, ministro. Oi, oi. Obrigado, obrigado. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, presidenta, governador Rui, companheiros ministros, a todos que estão aqui presentes. Olha, nós estamos vivendo um momento muito especial de participação da sociedade brasileira. Para nós da saúde, mais ainda, porque nós temos agora, em dezembro, a 15ª Conferência Nacional de Saúde. É o momento do Brasil decidir como nós vamos planejar a saúde para os próximos quatro anos, que vai orientar o nosso Plano Nacional de Saúde. Nós estamos tendo conferências municipais. A Bahia já deu um show de realização de conferências municipais, as conferências estaduais. e o Brasil. Milhares e milhares de brasileiros estão se envolvendo na conferência. Só que agora, com o Dialoga Brasil, nós temos uma nova ferramenta de participação. Através das redes sociais, através da internet, cada brasileiro, cada brasileira, pode dar a sua contribuição. E é isso que a gente espera receber. Nós apresentamos no Dialoga sete programas estratégicos principais que são definidos como prioridades para o Brasil. Claro que eu não vou falar cada um deles, porque nós vamos ter oportunidade, quando entrar no site do Dialoga Brasil, de encontrar informações, saber o que está acontecendo, quais são as propostas, e cada um de vocês poderem contribuir com a sua proposta, com a sua votação, nos ajudando a definir prioridades para o nosso país. Mas eu queria falar muito brevemente de algumas questões que estão marcando para a gente as propostas apresentadas e com quais a gente quer mais dialogar. A começar pelo programa Mais Médicos. Esse programa que mudou... Esse programa que mudou a história da saúde pública no Brasil. Porque agora, pela primeira vez, graças à ousadia, à coragem e ao compromisso da presidenta Dilma, o Brasil garante a 63 milhões de pessoas em mais de 4 mil municípios, com 18.240 médicos. Portanto, 18.240 equipes de saúde das famílias. Completas o atendimento básico. É a primeira vez em 27 anos de existência do SUS que a gente pode dizer que os brasileiros e brasileiras, principalmente aqueles que mais precisam do SUS, em todos os cantos do Brasil, contam com atendimento básico de qualidade, humanizado, que cuida de cada brasileiro, de fato, de um jeito muito especial. Olha só, gente. O Mais Médicos, ele está presente na floresta amazônica, na Amazônia Legal. Ele está no semiárido. Ele está nos quilombolas. Ele está presente nos assentamentos rurais. Hoje, nós temos todos os distritos de saúde indígena com equipes completas contando com médicos. Em 515 anos de história oficial, Juca, é a primeira vez que nós garantimos aos nossos irmãos indígenas o direito de ter acesso à equipe de saúde da família. Mas se engana quem acha que o Mais Médicos só está presente nos lugares dos pequenos municípios do sertão, porque nas grandes cidades, na periferia das grandes e médias cidades, está lá presente o Mais Médicos. Aqui na Bahia, vou pegar aqui para não me deixar me enganar aqui com os dados, nós estamos com 1.707 equipes compostas pelo Mais Médicos atuando em 378 equipes, prefeitos de todos os partidos, inclusive daqueles partidos que vão no Congresso falar mal do Mais Médicos, pediram o Mais Médicos, e como ele é uma política republicana, está lá presente. Então a gente tem hoje 5.900.000 baianos que têm atendimento básico garantido pelo Mais Médicos. Como eu disse, um programa que veio para mudar a história, mas é muito interessante, porque a gente acha que o Mais Médicos foi só a participação dos médicos cubanos. E é verdade que num primeiro momento, graças a 11.800 médicos e médicas cubanos, nós conseguimos levar atendimento básico aonde nunca o Brasil conseguiu colocar. Só que agora, para desespero de muitos e felicidade geral da nação, nós abrimos mais de 4.000 vagas e 100% foram ocupadas por médicos brasileiros. Fizemos uma escolha agora no meio do ano para mais 320 vagas de reposição, 320 vagas escolhidas por médicos brasileiros. Sabe por quê? Porque os brasileiros, Wagner, que participavam do Mais Médicos da primeira etapa, 91% disseram que foram muito bem recebidos pelas prefeituras e pela população e recomendavam fortemente aos seus colegas brasileiros venham a participar do Mais Médicos. Mas o Mais Médicos é muito mais do que só colocar médico nas unidades básicas, nos postos de saúde. Isso, sim, já valeria. Já valeria a pena. Mas nós estamos olhando o Brasil do futuro. E por isso, nós estamos mexendo também na infraestrutura. São 26 mil postos de saúde sendo reformados, construídos e ampliados com recursos do governo federal em parceria com as prefeituras. Aqui na Bahia, hoje existem 3.849 unidades básicas. O governo federal está entrando com recursos para 2.873 unidades básicas. Sem contar mais 75 UPAs, sem contar as ambulâncias do SAMU. Fazendo conexão em banda larga para a gente poder usar os recursos das tecnologias de informação. De fato, usar a internet para poder favorecer e qualificar o atendimento para a população. Mas o mais importante é que nós vamos sair de 1,8 médicos por mil habitantes, que nós tínhamos em 2013, e vamos chegar a 2,7 médicos, que é o padrão que o Reino Unido oferece hoje para a sua população, graças também ao ousado programa de ampliação das vagas de medicina. São 11.500 novas vagas de medicina sendo criadas no Brasil. E olhem só. Formar médico vai deixar de ser privilégio de família, de doutor, de gente bem colocada na sociedade. O povo brasileiro, como nós vimos, presidenta, na solenidade dos dois anos do Mais Médicos, uma menina, uma estudante de medicina, filha de lavradores, fazendo faculdade de medicina na Universidade Federal de Caiacó e disse para a presidenta, hoje eu estou realizando um sonho. A senhora disse na sua posse que nós podemos, nós mulheres, podemos mudar o mundo e realizar os nossos sonhos, e eu estou realizando o meu sonho. Eu vou ser doutor e vou cuidar da minha comunidade. Lamentavelmente, ela está sendo vítima de agressões absurdas, da intolerância, que a gente repudia de forma muito clara. Mas olha, só para dar um exemplo, nós não estamos dizendo que nós vamos criar. Das 11.500 vagas, nós já estamos chegando lá. E hoje, o Nordeste já tem o mesmo número de vagas, por 10 mil habitantes, que tem o Sudeste e que tem o Sul do país. Aqui na Bahia, foram abertas três universidades federais com curso de medicina. A Universidade Federal do Vale do São Francisco, a do Oeste e a do Sul. Para o ano que vem, estão previstas abertura de curso de medicina também na Universidade Federal de Vitória, da Conquista e da Unilab. E mostrando que o Brasil é muito mais que as suas capitais, nós estamos também interiorizando o processo de formação de médicos e da residência médica. E é por isso que Juazeiro, Jacobina, Alagoinhas, Guarambi, Eunápolis e Itabuna já estão com cursos de medicina autorizados pelo Ministério da Educação. E neste momento, neste momento, está tendo um edital para também abrir curso de medicina em Brumado, Senhor do Bolfim, Euclides da Cunha, Irecê e Ribeira Pombal. Ou seja, nós vamos mudar porque nós estamos planejando e invertendo prioridade, mas nós queremos, acima de tudo, ouvir a opinião de cada baiano, de cada brasileiro de como melhorar e construir o futuro do nosso país. Eu queria só rapidamente colocar, só vou citar, porque eu já me avancei muito no meu tempo, dois, três pontos que para nós são importantes. Agora nós temos condições de avançar para também atender as especialidades médicas. O Gargalo está nas consultas especializadas, o governador Rui está dando prioridade a esse tema, nós temos dialogado muito sobre isso, mas nós no Brasil não poderíamos ir para a especialidade se nós não tivéssemos uma atenção básica estruturada. Nós vamos implantar, em breve, estamos na fase de planejamento do programa Mais Especialidades, garantindo o atendimento à consulta, o exame, o procedimento, a reabilitação, de maneira integral. Porque nós não podemos mais admitir, atender o paciente, dar a fichinha na mão e ele que vai correr atrás para se virar para arrumar o próximo passo. Então nós vamos enfrentar a fila de atendimento das especialidades. Outro ponto importante é a rede de urgência. Vocês vão ver que no Dialoga tem informações sobre o SAMU, sobre as UPAs, sobre o atendimento de urgência. Mas eu queria destacar, para finalizar, três pontos importantes. A assistência farmacêutica. O Brasil tem farmácia popular, tem o programa Aqui tem farmácia. Hoje nós garantimos o medicamento gratuito na rede do SUS, mas são mais de 34 mil estabelecimentos privados que também trabalham com um elenco de mais de 20 medicamentos, 13 gratuitos, entre medicamentos para diabetes, hipertensão e asma. E estamos cada vez mais incorporando com qualidade, com consistência, medicamentos para atender a população. E eu queria chamar a atenção, por fim, de dois programas que são essenciais que vocês vão encontrar no Dialoga Brasil para a gente poder conversar sobre eles. Um deles é a necessidade de entender que o Brasil é um país que está mudando, fazendo inclusão social, construindo o seu futuro, mas na área da saúde nós estamos tendo algumas mudanças importantes. Nós estamos envelhecendo cada vez mais. Nós fizemos uma transição nutricional. Voamos, né, Tereza? Da obesidade. O Bolsa Família ajudou demais. Aliás, as políticas de valorização do salário mínimo, todas elas. Mas nós saímos da desnutrição e estamos chegando na obesidade e no sobrepeso muito rápido. Mas é, mas tem que tomar cuidado. E nós vamos ter que lidar com o problema da longevidade, que não é um problema, é uma grande conquista, mas da longevidade com qualidade de vida, enfrentar o problema da obesidade e do sobrepeso e enfrentar outros problemas. Ou seja, nós queremos discutir como trabalhar fortemente no campo da prevenção. Vou dar exemplos. A nossa luta contra o tabagismo, que tem que continuar. Contra o uso abusivo de álcool e outras drogas. Contra os problemas, o desafio de uma alimentação saudável e segura. Como enfrentar o sedentarismo e colocar a nossa geração de crianças, hoje de crianças um terço já são obesas, de adolescentes, jovens e idosos, para ter atividades físicas. Enfim, mudar a agenda da doença para termos a agenda da saúde. Chamar atenção para o desafio que significa os acidentes. Presidente, eu estive agora de manhã na inauguração de um hospital de urgência lá na Paraíba com o governador Ricardo Coutinho. 55% dos casos internados são acidentes de moto. Dos 55%, 90% das pessoas que estão internadas, normalmente jovens, estavam na terceira ou quarta internação. Gente, nós vamos continuar construindo UPA, SAMU, centro de trauma, etc., ou nós vamos enfrentar o desafio dos acidentes de trânsito e, em particular, dos acidentes de moto? É uma decisão que o Brasil vai ter que tomar. E, por fim, eu só quero colocar um outro tema que nós estamos provocando o debate para receber a contribuição dos baianos e, principalmente, das baianas. esse país vai deixar de fazer parto natural e entrar de vez nessa coisa da epidemia de cesariana? Ou nós vamos valorizar a mulher, o cuidado integral, os direitos sexuais e reprodutivos e vamos valorizar o direito de nascer com o parto normal e, é claro, de ter a cesariana quando precisa? Então, é o seguinte, já que ele é governado por mulher, mulheres e homens, todo mundo colaborando com o Dialoga Brasil. Obrigado. Obrigada, obrigada, ministro Quiorio. É isso aí, isso é o Dialoga Brasil, né? É esse papo, assim, direto, horizontal, sem intermediário, onde você conversa com ministros, com a presidenta, com o governador, onde você manda a sua proposta, é ouvido e tem resposta. E agora chegou a hora de a gente ouvir uma ministra. Vocês pediram, né? A mulher, a Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Por favor, ministra, a palavra é sua. Boa tarde, boa tarde. Uma alegria muito grande estar aqui na Bahia, nesta energia toda, para discutir, dentro do Dialoga Brasil, o programa de redução da pobreza. O Brasil, hoje, é conhecido no mundo todo porque conseguiu reduzir a pobreza, superar a extrema pobreza, sair do mapa da fome, e isso é uma vitória muito grande de todos. Mas é uma vitória principalmente da Bahia. Quando a gente olha os nossos números, a gente vê 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza no governo da presidenta Dilma. Desses, 3 milhões e 500 mil aqui na Bahia. Portanto, uma vitória de vocês aqui, baianos. Mas muita gente não sabe como a gente conseguiu fazer isso. E o Dialoga, além de ser um espaço de participação, também é um espaço para conhecer nossas políticas. Antes, que eu já emendei aqui a redução da pobreza, cumprimentar a presidenta Dilma, cumprimentar o nosso governador Rui Costa, nossos ministros, cumprimentar o nosso ex-governador e ministro Jax Wagner, todos aqui. Wagner, querido. Cumprimentar nossos conselheiros aqui presentes. Valdir Pires, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E eu acho que nós estamos num local, num estado, que tem muito a contribuir, não só com o Brasil, mas inclusive com outros países. Tem gente vindo da África, de outros lugares, para ver o que a gente fez aqui no Brasil e o que a gente fez aqui na Bahia. E tem muita coisa que as pessoas não sabiam. Acho que vocês até sabem, mas como nós estamos falando com o Brasil, porque está sendo divulgada essa nossa reunião, esse diálogo, Dialoga Bahia, é importante dizer. Acho que muita gente, por exemplo, não sabia, no caso do Bolsa Família, e vai saber se entrar na página do Dialoga Brasil, que o Bolsa Família, ao contrário do que as pessoas acham, não tira ninguém do trabalho. São só, em média, R$ 170,00 por família. Alguém ia deixar de trabalhar, de ganhar um salário mínimo, de ter carteira assinada, para ganhar R$ 170,00 por mês? Não é isso que acontece com o povo brasileiro, com o povo nordestino, que quer trabalhar, que quer melhorar de vida. Então, é importante saber isso. Em média, R$ 170,00. Uma outra coisa que as pessoas não sabiam, vão ficar sabendo na página do Dialoga. Ao contrário também do mito que diz que o povo quer ter mais filho para ganhar o Bolsa Família. Mentira! Reduziu o número de filhos por mulher no Brasil, mas reduziu principalmente entre as mais pobres. Reduziu principalmente no Nordeste brasileiro. Então, vamos acabar com o preconceito contra nordestino. Outra coisa que muita gente não sabe. O Bolsa Família chega a 50 milhões de brasileiros. São 14 milhões de famílias. Aqui na Bahia, são 1,8 milhão de famílias. É o estado com o maior número de Bolsa Família. Agora, sabe o quê? Que geralmente não se sabe qual é o segundo estado. Qual é o segundo estado que tem o maior número de Bolsa Família? São Paulo. Então, vamos começar a conhecer melhor nossa realidade para ver que tem uma população pobre, grande também, num dos estados, no estado mais rico do Brasil. Então, muitas dessas informações nos ajudam, porque o melhor remédio contra o preconceito é a informação. O Bolsa Família mantém 17 milhões de crianças na escola. A criança tem que ir para a escola, sim. Tem frequência acompanhada. Se não tiver frequência boa na escola, acima da média, a família sai do Bolsa Família. Tem que ir no médico uma vez a cada seis meses. A gestante tem que fazer pré-natal. E é por isso que a gente tem conseguido resultados maravilhosos. Eu acho que o resultado mais bonito que nós temos no Brasil, e que hoje serve de exemplo para o mundo todo, não é que ouro? É o quê? Nós reduzimos em 60% a mortalidade infantil por causa da desnutrição. Essa é uma vitória nossa. Agora, tem também muita gente que acha que é só o Bolsa Família que nós fizemos, e não é verdade. Nós, para a população pobre do Brasil, nós fizemos muito mais que o Bolsa Família. Quando a presidenta Dilma assumiu, ela criou o Brasil Sem Miséria. E aqui na Bahia, nós criamos um programa irmão do Brasil Sem Miséria, que é o Vida Melhor, levando oportunidade para os brasileiros e oportunidade para os baianos. Uma dessas oportunidades é o Pronatec. Então, a pessoa está no Bolsa Família, quer melhorar, quer melhorar de renda, já trabalha, porque os adultos do Bolsa Família, na sua grande maioria, trabalham como os demais brasileiros. Mas, muitas vezes, não tem oportunidade de melhorar de vida. O Pronatec, os cursos de empreendedorismo que foram feitos aqui em parceria com o governo Wagner, e agora em parceria com o Rui, estão melhorando muito. A Bahia é o terceiro estado com o melhor Pronatec para a população de baixa renda. E isso mostra que os baianos querem trabalhar. Sim, são um povo trabalhador, estão melhorando de vida, principalmente as mulheres, que são a maioria das que fazem Pronatec. Parabéns também às nossas baianas. Tudo isso a gente conseguiu graças a ter construído uma rede de assistência social. e isso vocês também acham aqui no Dialoga Brasil. A Bahia tem a rede de assistência social constituída em todos os seus municípios. Se não tivesse a rede de assistência, a gente não teria conseguido ter Bolsa Família chegando em todos os municípios aqui no estado e no Brasil. A gente não teria construído o Bolsa Família, o Brasil sem miséria. O Pronatec não chegava à população mais pobre e mais vulnerável. Então, nós temos hoje uma rede de assistência social constituída, mas é muito pouco conhecida. Por quê? Porque é um equipamento, todo mundo precisa de educação, todo mundo precisa de saúde, mas assistência social só precisa quem é mais pobre e mais vulnerável. Então, esses conhecem o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social, os CREAS, mas o restante da população que não conhece é importante conhecer essa realidade. Por quê? Para conhecer o Brasil. É parte importante do Brasil e é parte importante da nossa história ter construído essa agenda, superado a pobreza e, aqui no Nordeste, a pobreza não era só pobreza de renda. A pobreza era uma pobreza também de falta d'água, de falta de luz, de falta de acesso à educação, porque a pobreza tem várias faces e, talvez, a mais dura de todas seja a falta de água para beber. E, graças aos nossos programas de cisterna, levando água para todos, nós conseguimos uma vitória no Nordeste brasileiro. Um milhão e duzentas mil pessoas, um milhão e duzentas mil famílias receberam água de cisternas. Não é só cisterna, nós estamos levando água de várias formas, mas essa nós estamos levando para aquela população isolada que não tem água de outra forma. Um milhão e duzentas mil famílias. Aqui na Bahia, trezentas e trinta mil cisternas foram construídas. O estado que mais construiu cisterna no Brasil, dando exemplo, porque, hoje, a crise hídrica não é só do Nordeste. E tem gente vindo aqui ver como os nordestinos construíram cisternas, como os nordestinos inventaram essa invencionice do sertanejo, que é uma tecnologia social barata, que conseguiu democratizar a água. É uma verdadeira reforma agrária da água que nós fizemos no Brasil, levando água para a população pobre de forma democrática. Tem gente hoje no Brasil todo querendo saber como se faz uma cisterna e vindo aprender aqui com vocês, com as nossas organizações sociais. E eu acho que a cisterna também é um ótimo exemplo de como essa parceria, setor público e iniciativa popular, diálogo e debate pode ser construído. Por quê? Porque as cisternas são um fruto desse debate com o Conceia, com a ASA, com as nossas ONGs aqui do Nordeste, que nos ensinaram a fazer as cisternas e que virou, hoje, uma política pública. Portanto, isso é uma amostra de como o Dialoga pode melhorar ainda mais. Nós fizemos muito, o Brasil avançou muito, nós saímos do mapa da fome, estamos superando também a pobreza, agora temos muito a avançar e temos um longo caminho e certamente chegaremos mais rápido e mais longe se estivermos juntos com vocês e se tivermos a opinião de cada um no Dialoga Brasil. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, Tereza. E a gente que agradece. Afinal, o país fica melhor quando você participa. E agora, a pedido, chegou a hora da cultura. E ela está super bem representada aqui. Eu consigo ver aqui o cineasta Paula Ribeiro, diretor do MINK, do Audiovisual, secretário aqui com a gente, Jorge Portugal, cantora Margareth Menezes, o ator Jackson Costa e tantos outros, se sintam todos aqui representados. E a gente vai ouvir agora, no Dialoga Brasil, a presença do Ministério da Cultura com o nosso querido Juca. Por favor, a palavra é sua, Juca. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria para mim estar participando desse evento, com a presença da nossa presidenta. Queria saudá-la pela coragem com que está enfrentando esse momento difícil. Meus colegas de Ministério, queria saudar também a todos vocês. Eu aqui conheço mais da metade, porque eu sou daqui, saí daqui, venho frequentemente participar de atividades culturais aqui. Eu não vou poder nominar todo mundo, mas eu queria nominar algumas pessoas. Primeiro, pedir uma salva de palmas para o nosso Valdir Pires, que é um... É uma referência que tem nos orientado e nos estimulado a seguir o caminho reto. Não é não, Valdir? É uma pessoa importante na história política da Bahia. Nosso querido ex-governador Valdir Pires, o Jacques Wagner. O Jacques Wagner também teve um papel importante e continua tendo um papel importante. A habilidade política de Jacques Wagner vai ser importante nesse momento de reconstituir alianças que possibilitem seguirmos à frente. esse é o papel da política, a possibilidade de que dentro da democracia a gente possa ampliar direitos e ir conquistando cada vez mais. Minha amiga Fátima, queria saudar os artistas presentes na figura de Margareth Menezes, também outra referência nossa aqui. Saudar o secretário estadual de Cultura, nosso querido Jorginho. Fez uma das músicas mais bonitas das últimas décadas na Bahia. A alegria dessa cidade sou eu. Queria saudar nosso governador Rui. Tive uma reunião ontem com ele e acertamos uma série de parcerias entre o Ministério da Cultura e o Governo Estadual. Acho que é mais quem aqui. Muita gente, eu não vou ficar, porque eu tenho um tempo limitado. Eu quero apresentar Lidice da Mata, a senadora Lidice da Mata, todos. Não é isso? Todo mundo. É isso. Eu só não posso nominar, senão eu perco meu tempo aqui nominando. Não é isso? Nosso querido deputado, nossa vereadora também, que é uma referência na cidade, Jorge Sola, hein? A sociedade civil, os artistas, o povo de santo, queria saudar também. Os representantes dos povos indígenas da Bahia. Beleza. Hoje é um momento importante para a cultura. A gente fazer parte dessa plataforma vai ter um significado muito grande para toda a gestão cultural no Brasil daqui para frente. A gente já faz participação, a gente já faz diálogo. Essa é a marca principal do Ministério da Cultura nos últimos 12, 13 anos. Nós não acreditamos em política pública construída nem de gabinete de repartição pública. Mas a participação no Dialoga Brasil vai dar uma possibilidade de uma escala e de uma profundidade que vai possibilitar que a gente se articule com as outras políticas públicas que estão sendo construídas, todas elas buscando ampliar os direitos das pessoas. Nós da cultura temos possibilidade de desenvolver parcerias com praticamente todos os ministérios. É evidente que temos alguns ministérios mais próximos, como é o Ministério da Educação, como é o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Desenvolvimento Social, o da Saúde. Tudo isso tem uma interface com a cultura. Porque, como disse o ministro da Saúde, vou usar como exemplo para seguir adiante, mas saúde não é hospital e remédio. Saúde é vida saudável, é consciência da necessidade de manter o corpo, é a necessidade de fazer parto natural. É todo um processo que, em última instância, faz parte da cultura, faz parte da visão de mundo. Então, é fundamental que a gente consiga articular essas políticas públicas para que elas dêem um resultado qualitativamente maior. E isso é uma superação em relação a tudo que nós fizemos até agora, se nós conseguimos articular. E esse portal, essa plataforma, além de possibilitar individualmente você dar uma contribuição na política pública que você se sente em condições de fazer propostas, vai permitir que o conjunto de propostas vá possibilitando fazer essa interface, não só na base da sociedade, porque você vai conhecer o que os outros cidadãos e cidadãs estão propondo, mas você vai passear pelo conjunto das políticas públicas e estimular essa articulação para que a gente possa, nos próximos anos, avançar mais ainda na conquista de direitos, na qualidade dos serviços públicos, na qualidade da vida nas cidades brasileiras, na sustentabilidade da nossa sociedade. Então, esse portal é decisivo, por isso que eu acho que, mesmo os ministérios que já vêm trabalhando a participação, vai ter uma possibilidade de uma escala bem maior. Eu vou apresentar alguns dos principais programas e estratégias do Ministério, e quem quiser se aprofundar mais, entra no site do Ministério, porque aí você tem uma escala do conjunto de programas, ações, políticas e estratégias que o Ministério desenvolve. PAC das cidades históricas. Esse é um programa importante. Quando nós percebemos que o PAC gerava um incremento da construção e da ampliação da infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil, a gente percebeu que era importante incorporar as cidades históricas, as cidades que têm um conjunto patrimonial significativo. Tem os mesmos problemas urbanos que têm as outras cidades, com um agravante que tem restrições de uso pelo patrimônio que ali está instalado. Então, não é uma questão só do prefeito que está cuidando ou da comunidade local. É preciso que o governo federal apoie através desse programa, e a gente tem apoiado. O programa já está em praticamente todo o Brasil. A demanda é enorme porque a gente tem um passivo de mais de um século de falta de cuidado com esse patrimônio, mas nós estamos avançando e vamos avançar cada vez mais e nós vamos poder incrementar ali os pontos onde o PAC das cidades históricas já chegou. A Bahia, Salvador em particular, mas não só Salvador, Lençóis, quase todo o Recôncavo e uma série de outras cidades brasileiras têm um patrimônio significativo, tanto o patrimônio material quanto o patrimônio imaterial, e é importante que o PAC das cidades históricas cresça, se aprofunde na relação com as prefeituras e com os governos estaduais, para que a gente possa, de fato, incorporar esse patrimônio histórico na vida contemporânea e a gente possa, de fato, preservá-lo. E, para preservar, não basta apenas estar recuperando casa por casa, mas tem que transformar em um ativo econômico e de qualidade de vida contemporânea para todos nós. Vocês sabem que eu gosto dessa proposta. Vamos embora. Cultura e educação. Quando foi criado o Ministério da Cultura, houve uma separação justa, justificável, porque a gestão cultural tem uma expertise que ficava inibida dentro da preocupação de desenvolvimento das políticas educacionais, mas a separação gerencial e administrativa não deveria ter significado um divórcio entre duas dimensões que são siamesas. Não há educação de qualidade sem arte e cultura e não há cultura de qualidade sem o apoio do sistema educacional. Então, nós estamos trabalhando. Eu estou trabalhando com o ministro Renato Janini e nossas equipes técnicas. Dentro de pouco tempo, nós vamos botar no Dialoga Brasil uma proposta de articulação em nível superior da pasta de educação e cultura para que a gente possa avançar muito. Recentemente foi aprovada uma lei do teatro e da dança. Está em processo de aprovação, na verdade, mas já está praticamente aprovado. Voltar para a sala de aula, a música já está aprovada também, mas precisa constituir processos que, de fato, concretizem essa volta, porque hoje a educação de qualidade já é uma demanda da cidadania brasileira, mas é preciso avançar muito para que a gente possa preparar o Brasil para enfrentar todos os desafios que temos pela frente no sentido de superar os limites do nosso desenvolvimento. Então, essa parceria é fundamental. Nós já temos programas em marcha que estão funcionando muito bem, o Mais Cultura nas escolas, o Mais Cultura nas universidades. Sim, aproximar toda a atividade. Eu disse aqui, já que nós vamos aproximar de todos os programas. Já estava conversando, inclusive, com a ministra, no sentido de a gente estabelecer parcerias, porque a qualificação do tecido urbano não é só a melhoria do padrão habitacional. Onde as pessoas vivem tem que ter teatro, tem que ter centro cultural, tem que ter espaços, tem que ter espaços para que as pessoas possam se sociabilizar com qualidade. E aí a cultura que dá contribuição. E eu acho que o Minha Casa Minha Vida pode ser articulada com programas culturais para que a gente dê um salto. A violência também. É isso. A cultura é o principal instrumento de combate à violência. Onde tem cultura, a violência reduz. Então, estamos de acordo com isso aí. Brasil de todas as telas, uma das coisas mais bem sucedidas no Brasil nesses 12 anos foi exatamente a política de cinema e audiovisual que o Ministério da Cultura desenvolveu. Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, era menos de 10 filmes por ano que nós tínhamos condições de fazer. Hoje estamos fazendo mais de 150 filmes por ano. Já o cinema brasileiro já ocupa 20% da sala de cinema sem precisar de mecanismos de proteção, apesar de elas existirem. Ocupa pela qualidade do cinema. E nós queremos ter mais de 50% da audiência nas salas de exibição. Aprovamos uma lei, foi sancionada pela presidenta, uma lei que cria mecanismos de proteção do conteúdo audiovisual brasileiro. Nas TVs acabem por assinatura e gerou uma taxa chamada Condecine, que tem disponibilizado em torno de um bilhão de reais por ano para a produção cinematográfica e audiovisual, principalmente para as televisões acabem por assinatura. O povo brasileiro começa a se ver nessas televisões, nessas telas, e nós estamos ampliando agora para a produção de games e produção de cinema de animação. Então, o projeto é ambicioso, mas um país da importância do Brasil, sétima economia do mundo, não pode ficar vivendo apenas importando a imagem de outros países, mas a gente precisa, é parte do nosso desenvolvimento, ter a capacidade de produzir nossa própria imagem e nossa própria narrativa sobre nós mesmos. É isso. Beleza. Deixa eu ver mais o quê. Vamos lá. Diga. Qual é o Chateau? Hein? Chateau. Chateau? Não, espera aí. É porque ele é parente de Chateau e quer que eu fale de Chateau aqui. Esse é o problema de conhecer todo mundo, a gente sabe o que é que... Política Nacional das Artes. Nesses 12 anos, a gente alargou a ação do Ministério da Cultura, assumimos a responsabilidade com todas as dimensões simbólicas do país, cultura tradicional, todas. Tudo que ultrapassa o limite do funcional entra no mundo da cultura e a gente assumiu a responsabilidade porque o Estado é imprescindível nesse trabalho. O mercado, o famoso mercado, gera algum nível de participação, gera algum nível de acesso, mas o acesso do mercado sempre é do tamanho do bolso das pessoas. Se você é rico, você tem acesso a tudo. Se você é classe média, você tem acesso a quase tudo. Mas, se você é pobre, você fica na mão da TV aberta, sem ter possibilidade de ter informação e acesso a uma produção que, de fato, enriqueça a sua subjetividade e desenvolva a sua condição humana. Então, o Estado... Parece que eu estou estimulando a participação. Mas é... É no dialoga. A participação é no dialoga. Então, deixa eu retomar. Senão, eu me perco, hein? Senão, daqui a pouco, eu vou perguntar onde é mesmo que eu estava. Então, é o seguinte... Onde é que eu estava? Os caras... Hein? TV aberta, exatamente. Então, é o seguinte. O povo faz cultura. É uma característica do ser humano fazer cultura em qualquer condição. Mesmo nas condições mais degradadas socialmente, o povo faz cultura. E o povo brasileiro dá uma aula de protagonismo cultural. São mais de 100 mil grupos culturais existentes nas favelas, nas grandes cidades, nas cidades de médio porco. Algumas... Algumas mantendo tradições que vieram da África, ou tradições que vieram dos povos indígenas. Outras trabalhando com biblioteca comunitária. Outros são clubes de cinema. Não importa. Essa diversidade, inclusive, que é a grande riqueza que o Brasil tem. Mais de 100 mil grupos populares constituindo processos simbólicos e de construção de um ambiente qualificado através da arte e da cultura. E foi a partir de 2003 que nós começamos a valorizar. Não tinha visibilidade. O Ministério da Cultura não se relacionava sistematicamente com essa vasta produção cultural. Então, esse é o grande legado que nós temos e que é irreversível. Porque, hoje, vários países do mundo estão importando pontos de cultura. Não sei se vocês sabem, já tem mais de dez países no mundo que estão fazendo pontos de cultura e programas de cultura viva, influenciados por essa experiência genial. Mas não basta isso. É para o Estado ter uma responsabilidade de gerar uma infraestrutura cultural através de bibliotecas, centros culturais, teatros públicos, para que a população tenha facilitado o seu acesso à cultura no sentido pleno. Só o Estado garante o acesso pleno à cultura e, nesse sentido, é irreversível o processo que começamos e que estamos retomando, estamos fortalecendo. E eu queria falar desse programa Cultura Viva, que foi uma invenção desse processo de redemocratização que começou com o presidente Lula e teve continuidade com a nossa presidenta. valorizamos, reconhecemos o protagonismo da sociedade, reconhecemos o valor de cada manifestação cultural sem colocar nenhuma contradição. Do funk à música sinfônica, tudo a expressão da cultura brasileira e temos que respeitar todas. Eu digo funk porque hoje é o gênero preferido nas periferias brasileiras e nós temos que respeitar essa preferência. Não cabe ao Estado dizer isso ou aquilo ou aquilo outro, isso é que é cultura, aquilo não é cultura, não. Tudo que o povo brasileiro faz é cultura brasileira e é esse o espírito democrático que a gente tem que ter. É o Cultura Viva. O Cultura Viva agora é lei. O Congresso deu essa grande contribuição, transformando em lei e, portanto, transformando em política de Estado. Os pontos de cultura têm direito de acesso a recursos. E pontos de cultura são todas essas organizações populares que fazem cultura, só que faziam sem nenhum atendimento, sem nenhum fomento, sem nenhum apoio. E, a partir de agora, nós teremos uma responsabilidade de ir crescendo até o Estado brasileiro se relacionar com todas essas manifestações culturais e estimular esse protagonismo cultural, porque ele é que é a base da nossa... Apresentei tudo? Não. Ah! Cultura século XXI. Essa é muito cara para a gente também. Não adianta a gente ficar fixado em um momento da história que nos é cara. Claro que a história, a memória, é um patrimônio e nós não precisamos inventar o fogo todo dia. Mas a revolução tecnológica que o mundo vive nos obriga a considerar a necessidade de agilizar todo o sistema cultural brasileiro, não só para que a gente sobreviva e, mais do que isso, que a gente se desenvolva dentro dessas condições que as novas tecnologias geraram. Então, a presidenta é um marco, hoje, importante internacional com o discurso que ela fez nas Nações Unidas para garantir a neutralidade da internet. E o... Como é o nome do marco civil? O marco civil da internet. É a lei do marco civil da internet. É fundamental, porque fincou... A principal característica da internet é que... A neutralidade garante o tratamento da internet como um espaço público. E nós estamos, agora, desenvolvendo uma série de procedimentos para garantir, por exemplo, os artistas brasileiros não recebem o direito autoral devido quando suas obras são veiculadas pela internet. E é por falta de legislação. Nós precisamos ter uma legislação que obrigue essas empresas globais a respeitar o artista brasileiro, seja na área da música, do audiovisual, e que paguem esses direitos. E nós vamos fazer isso. E vamos contar com o apoio do Congresso, porque já está tramitando e a manifestação de apoio por parte da área cultural é enorme por esse procedimento. Sem isso, nós ficaríamos, Mambembe, tratando apenas de uma parte da cultura e, na verdade, a cultura está se transformando. Cultura e comunicação são as duas áreas mais afetadas pelo desenvolvimento tecnológico que o mundo está vivendo nesse início de século. Então, para eu não brigar com minha amiga apresentadora, vou fechar dizendo o seguinte, participem, entrem, leiam os programas, contribuam, sugiram modificações, porque eu acho que o novo ciclo de desenvolvimento que começará em breve vai ter nesse portal uma plataforma importante de construção da qualificação de toda a ação pública. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, ministros. Obrigada pelo breve comentário, apresentação aqui para a gente. Bom, presidente, essa espontaneidade, você vê na Bahia, né? É a verdadeira tradução da nossa baianidade. Obrigada, ministro. Obrigada, ministra. Agora a gente vai começar o debate, vamos colocar na tela, porque só na saúde, quando eu atualizei os números, eram 1.500 propostas que já tinham chegado. Agora, olha só. A gente tem aqui a primeira proposta. Eu vou ler a primeira, porque tem um ranking das propostas que é o seguinte, você pode votar. E, ao final, as propostas mais votadas elas vão ser analisadas e implementadas. Então, a primeira que está lá é o seguinte, priorizar o atendimento primário por profissionais não médicos, optometria, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, enfermagem, terapeutas ocupacionais, dentre outras, com políticas e metas claras. Bom, essa é a proposta que está na rede, mas eu vou emendar para a gente ganhar tempo, viu, que ouro, e vou para a plateia para a gente ouvir a proposta que tem aqui na Bahia, que surgiu. Eu já tenho o nome dele, é a proposta do Ricardo Luiz Dias Mendonça, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Ricardo, cadê você? Vou achar você, Ricardo. Está ali, alguém cantou a pedra para mim? Ricardo, oi, Ricardo. Está pertinho? Vem cá, faça esse microfone seu e apresenta a sua proposta. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar a presidenta Dilma Rossetti. Dilma Rossetti. Saudar ao nosso governador Rui Costa, na pessoa do ministro Arthur Quiolo, saudar a todos os ministros aqui presentes e saudar todas as autoridades na pessoa do nosso ex-governador aqui, Wagner. Na realidade... E o Ricardo, gente, tem a proposta aqui já no celular, né, Ricardo, para ler para a gente? Já tenho aqui no celular. Olá, eu sou da Central Única dos Trabalhadores, do segmento usuário. Para mim é um prazer muito importante. Estive em abril com a presidenta, quando ela informou para a gente do portal Diálogo. E agora, vamos ver, está todo mundo curioso, Ricardo. Vamos... A minha proposta é a proposta do Conselho Estadual de Saúde, que é a questão do controle social e da sociedade civil, que é desenvolvimento das ações para o fortalecimento do controle social na saúde, uma vez que existe um confundimento da gestão em relação ao papel do controle e, muitas vezes, negam a autonomia do Conselho e não garante as condições para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde. Que ouro está com você. Eu vou tentar responder de maneira bem breve essa pergunta que é muito importante. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns à Bahia, porque foi o Estado que realizou o maior número de conferências municipais de saúde. Só um município não realizou conferência municipal de saúde. Isso é muito importante. Olha, eu acho o seguinte. Quando a gente fala em participação social e controle social, não pode haver confusão entre o papel do conselheiro e o papel do gestor. Quem entra por esse caminho cria uma confusão, cria problemas administrativos e a gente deixa de exercer para valer o papel de formulação de política, monitoramento, controle das políticas e um avanço significativo com a participação social. O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional, tem investido muito, em primeiro lugar, na formação dos conselheiros. A outra coisa que a gente tem feito muito é a democratização e o acesso à informação. Porque se a sociedade não tiver o acesso à informação, se ela não souber encontrar a informação para saber qual é o compromisso que aquela prefeitura assumiu em relação à saúde da família ou mais médicos, o que ela tem que fazer na área de assistência farmacêutica. Era o Estado, era o município, era o governo federal. Como é que é? Chegou ou não chegou o recurso? Presidenta, nas conferências estaduais que estão acontecendo agora, eu tenho recebido informações que tem gente que tem a cara de pau dizer o seguinte, olha, o Ministério da Saúde atrasou o recurso. Não temos um centavo atrasado. Um centavo. Mas o cidadão, quando ele acessa a informação, ele consegue. Então, acho que nós vamos ter que avançar. Sua proposta é muito boa porque, para fortalecer o conselho, nós temos que empoderar os conselheiros para que eles entendam o seu papel, qual é o papel do gestor, e ajudem, cobrem, participem da formulação da política, na conferência e depois no conselho, na formulação do plano de saúde, na fiscalização e no monitoramento, sem substituir o papel do gestor, porque conselheiro é conselheiro, gestor é gestor, e juntos nós temos o desafio de construir o SUS. Obrigado. A gente que agradece mais uma vez que eu estou me sentindo igual o Juca aqui, porque está na Bahia, a gente vai reencontrando as pessoas, e aí o assunto não termina. Mas, agora, a gente tem mais uma proposta que chega. Dessa vez, para a Tereza, para a ministra Tereza, que está aqui com a gente, a gente vai ler a proposta do telão e, em seguida, a gente vai circular para pegar a proposta da plateia. Vamos colocar no telão que a proposta do desenvolvimento social... Vamos lá. Vamos ler juntos, né, gente? Priorizar o atendimento primário por profissionais... É esse daí? Já foi. Esse foi do Quioro. Aliás, eu esqueci de perguntar. Ricardo, a resposta do Quioro, você ficou satisfeito? Essa foi a proposta. Então, vamos lá. Vamos colocar na tela. Presidenta, por favor, aqui. Se vocês lerem uma pergunta que foi feita pelo internauta, quem sabe ele responde? A do internauta também, Quioro. O internauta não está aqui. Mas está representado. É isso aí. Também acho. Quioro, por favor. Oi, oi. A presidência fez uma questão de ordem. Ele me lembrou o Congresso Estudantil. Não é isso? Dialoga Brasil. Tem que ter, claro, né? Então, olha só... E a gente vai circulando. Não era nessa. Essa aqui já é da área da Tereza. Era na anterior, que estava no Azuzinho. Volta na tela. Mas a questão eu lembro muito bem, porque eu prestei muita atenção. Ela dizia da importância da participação dos demais profissionais, e não do médico apenas, no atendimento básico. Deixa eu contar um negócio que é muito importante entender. O nosso desafio hoje para cuidar bem das pessoas é juntar os saberes, as competências, as habilidades das diferentes profissões para cuidar de maneira integral das pessoas e da comunidade. Qualquer proposta que só valorize o médico e desperdiça o talento e a participação dos outros profissionais, há pequena a capacidade de cuidado. Mas qualquer proposta que também exclui o médico do cuidado, também há pequena. Então, o que nós temos que ter capacidade? E, para isso, hoje nós temos na equipe de saúde da família o cirurgião dentista, o enfermeiro, o técnico auxiliar de enfermagem, o auxiliar e o técnico de saúde bucal, e o agente comunitário de saúde e o agente controle de endemia, mas nós temos nos núcleos de apoio à saúde da família os demais profissionais. Vou dar um exemplo concreto. Eu estava falando da obesidade. Nós temos 17% da população adulta obesa. Um terço das crianças obesos. 52% dos adultos com sobrepeso. Ora, não é só com remédio, com orientação, que nós vamos resolver. Nós temos que desenvolver atividade física. Vão ajudar na nossa articulação saúde e esportes. A nutricionista vai entrar com toda competência, com todo conhecimento em relação à orientação para a dieta saudável, para a alimentação saudável. O aleitamento materno é uma competência de toda a equipe. O cuidado à saúde mental, que é importantíssimo, importantíssimo ser feito lá na atenção básica, é uma tarefa de toda a equipe. O agente comunitário entra numa casa e identifica transtorno mental, identifica uma pessoa que está sendo privada de liberdade ou vítima de uma violência doméstica ou do companheiro, por exemplo. Então, é muito importante o desafio da equipe multiprofissional. Nós vamos trabalhar muito com essa contribuição que está sendo dada, porque o que nós queremos não é um modelo só de médico. O programa chama mais médicos, mas, acima de tudo, é para ter mais saúde. Obrigado. Muito bom. E respondeu uma por uma, hein? Cada especialidade. É isso aí. Gente, vamos colocar agora desenvolvimento social? Vamos lá. Já está no ponto aqui. Vamos ler juntos a abertura dos dados. Essa é a primeira, hein? A abertura dos dados dos programas federais para o Bolsa Família, para que cientistas de dados possam criar sistemas de análise de indicadores para suporte de políticas públicas e combate a fraudes. Aí, Tereza, vamos combinar o seguinte. Tem essa pergunta do internauta. Eu vou emendar com a pergunta do público e você já responde as duas. Fica bom assim para todo mundo? Então, quem tem uma pergunta na plateia para a ministra, eu tenho aqui... Deixa eu ver quem foi que se escreveu o nome dele. Quem é? Quem é? Quem é? É o Eduardo. Ah, é o Carlos Eduardo. Sou. Cadê você? Oi, tudo bom? Bom, queria acompanhar. Você vem de onde? Eu sou aqui da Bahia, de Salvador. E eu estou representando a articulação semiárido brasileiro. Estou representando aqui 3 mil organizações do semiárido brasileiro que, incansavelmente, vem construindo parceria com o governo federal. Queria cumprimentar a presidenta Dilma e apresentar minha proposta. A proposta é que nós possamos universalizar a água de beber no semiárido. Nós já estamos muito próximos de chegar à universalização da água de beber. E, ao mesmo tempo, nós temos que ampliar a captação de água para a produção, porque o Nordeste, que era um lugar da fome, passou a ser um lugar da produção de alimentos. E nós temos condição de produzir alimentos no semiárido. Nós estamos em condição de mudar o mapa da fome, mas também do bem viver no semiárido. E estamos próximos disso. E essa é uma conquista histórica que o governo tem que avançar ainda mais. Muito obrigado. Obrigada a você. Pergunta direta aí para a ministra Tereza, por favor. A palavra é sua, ministra. Respondendo primeiro a questão... Coloca aqui, Pitty, de novo. A questão do nosso internauta sobre a abertura dos dados. Eu acho que vários programas do governo federal, mas, em especial, o Bolsa Família, os dados já são abertos. Qualquer pessoa entra... Vou dar o número... É aberto mesmo. Se eu quero saber se o meu vizinho está no Bolsa Família e quanto ele ganha, entra lá, transparência.gov.br. É o portal da transparência do governo federal. Cada pessoa que recebe o Bolsa Família tem o nome e o valor do Bolsa Família que ela recebe lá no portal. É importante. Por quê? Para nos ajudar a fiscalizar. Nós queremos melhorar cada vez mais o Bolsa Família. Então, não é só um pesquisador ou um cientista. Eu acho que essa preocupação, não só do nosso internauta, mas de 1.595 pessoas preocupadas com isso. Imagino que querendo melhorar o Bolsa Família. Saber que não é só cientista que pode fazer isso. Vocês também em casa. E esses 1.595 nos ajudar a melhorar. Entra lá, portal da transparência, transparência.gov.br. Mas nós estamos querendo melhorar mais ainda. Nós começamos um trabalho de cruzamento de bancos de dados do governo federal todo com o Bolsa Família e já temos vários achados importantes. Um deles feito aqui por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. É uma alegria essa ter sido a pergunta mais voltada, porque eu tenho a oportunidade de falar aqui de vocês. Cruzou o banco de dados do SUS, que é o Vigisus, que ouro, com o Bolsa Família. E a gente, além de tudo que a gente já sabia, nós descobrimos, por exemplo, que nós conseguimos, com essa parceria Bolsa Família e Saúde da Família, aumentar o controle, garantir a maior prevenção e reduzir a ranceníase no Brasil. Então, já tem dados publicados mostrando exatamente isso. Quer dizer, a gente cruzou dois bancos de dados gigantescos no Brasil. Isso já está acontecendo. Agora, nós precisamos realmente melhorar isso cada vez mais para conseguir construir políticas públicas em cima de dados e pesquisas. Então, nós estamos nesse esforço. Eu acho que essa proposta e essa preocupação é muito bem-vinda. Com relação à questão das cisternas, que, na verdade, é uma proposta, não é uma pergunta. Nós já temos uma parceria com a ASA, que é nossa parceira na construção de cisternas. Com a ASA, que a gente, junto com outros atores, governos estaduais, construímos 1 milhão e 200 mil cisternas. Não é só a cisterna que garante água para beber para a população. São várias outras tecnologias. Em alguns casos, sistema simplificado. Quer dizer, depende do local, mas algumas comunidades, realmente, só com cisterna a gente consegue abastecer. E a nossa proposta é universalizar. E a gente, hoje, já está fazendo busca ativa de cisterna, porque tem lugar que você já praticamente universalizou. O que agora eu acho que é um grande desafio é essa questão da água para a produção. E a presidenta Dilma, agora, na Marcha das Margaridas, anteontem, já anunciou seu compromisso de garantir que a gente continue fazendo água para a produção. Nós fizemos 100 mil cisternas de segunda água no primeiro governo da presidenta Dilma. Vamos repetir esse número agora no segundo manato. Para quê? Para que a gente continue não só produzindo no semiárido, mas mostrando isso, que é possível conviver com o semiárido. Quer dizer, você não combate a fome. A fome nós combatemos. Você não combate a seca. Você combate a fome. Você não combate a seca. Você convive com a seca, dando acesso à água, dando acesso à semente de qualidade, dando acesso a tecnologias, dando acesso a insumo, a matriz, a animais, e, portanto, garantindo o aumento de oferta de alimentos no Brasil. Acho que o CAE está coberto de razão e acho que estamos no caminho certo. Muito obrigada. Obrigada, ministro. Obrigada também ao Eduardo. Bom, agora chegou a hora da cultura. Estamos na Bahia aqui, que já foi consenso, todo mundo comentando, que é uma das matrizes da identidade cultural brasileira. E, se a gente está na Bahia, ministro Juca aqui para conversar sobre cultura. Agora, antes da pergunta, antes de qualquer pergunta minha, sua, nossa, que falem os tambores do Ilê, cadê vocês? Lá vem a negrada que faz o astral da avenida. Mas que coisa tão linda, quando ele passa, me faz chorar. Lá vem a negrada que faz o astral da avenida. Mas que coisa tão linda, quando ele passa, me faz chorar. Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza. Tens o brilho tão forte, por isso eu te chamo de pérola negra. Pérola negra. Pérola negra. Pérola negra. E lê aí, minha pérola negra. Com muita sutileza cantando e cantando a nação, batendo bem forte em cada coração, fazendo subir a sua adrenalina. Pérola negra. Como dizia a buziga. Pérola negra. Pérola negra. E lê aí, minha pérola negra. Com muita sutileza cantando e cantando a nação, batendo bem forte em cada coração, fazendo subir a sua adrenalina. Como dizia a buziga. É de mim. E me fé na godilê. É de mim. E me fé na godilê. E lê aí, e. É de mim. E me fé na godilê. É de mim, M, fé na gordilê Pérola negra, pérola negra Pérola negra, ilia e minha pérola negra Pérola negra, pérola negra Ilia e minha pérola negra Pérola negra, pérola negra Ilia e minha pérola negra Pérola negra, pérola negra Ilia e minha pérola negra Obrigado, é um prazer, essa é a família Ilia e Rebentou, Ilia e Curuzu Passo de Angola e Xexá Vamos pra cama, meu bem Me pegue agora, me dê um beijo gostoso Pode até me amassar Mas me solte quando Ilê passar Quero ver você Ilê aí Tá lindo Eu quero ver você Ilê aí Passar por aqui Rebentou, Ilê aí Curuzu Toque de Angola e Xexá Vamos pra cama, meu bem Me pegue agora, me dê um beijo gostoso Pode até me amassar Mas me solte quando Ilê Passar Mas me solte quando Ilê aí Passar Quero ver você Ilê aí Que lindo Eu quero ver você Ilê aí Passar por aqui Eu quero ver você Ilê aí Passar por aqui Eu quero ver você Ilê aí Passar por aqui Muito obrigado Essa é a família Ilê aí Muito obrigado Linda De arrepiar, é ou não é? Esse é o Abre Alas O Ilê aí Pra gente entrar Agora pra valer Obrigada, parabéns Muito obrigado Olha, demais Levantou, levantou A plateia aqui Gente Entramos agora No tema da cultura Só que ministro Não tem na tela Agora é só Pra plateia Porque hoje Está sendo dada A largada O tema da cultura Na plataforma do Dialoga Brasil Então vou circular aqui Eu sei que já tem uma pergunta Da Camila Passos A Camila que é produtora cultural Uma mulher aqui Cadê Camila? Camila Apresenta a sua proposta Oi Camila Você vem da onde? Oi Boa tarde presidenta Boa tarde a todas Eu venho daqui mesmo Você é de Salvador? Sou, sou de Salvador Eu sou gestora pública E produtora cultural E proponho um programa Arrojado de preservação De nossos centros históricos Que se justifique Econômica e socialmente Garanta moradia A população local Gere negócios criativos E valorize a sua cultura Aí ministro Essa é a proposta da Camila Camila é o seguinte Eu vou emendar a sua proposta Com a proposta de outra mulher aqui A Ana Vanesca Do Conselho Estadual de Cultura Ana A Ana está lá Vamos lá atrás da Ana Aí o pessoal que conhece a Ana Oi Ana Estou chegando aí Para ler a sua proposta O ministro está atento Ele vai responder já as duas assim Uma levada só para a gente Diga aí Meu nome é Ana Vanesca Sou gestora cultural Venho do território Subwooferro Aviário de Salvador De uma experiência de gestão compartilhada E através da força Acumulada com essa experiência Eu fui eleita A Conselheira de Cultura da Bahia A senhora está uma gata Viu? Importante dizer Minha proposta Ela vai na direção Do que já foi apontado aqui Eu fiquei muito contente Porque eu sinto que ela está no ar A associação dos pontos de cultura Aos programas sociais do governo A exemplo do Minha Casa Minha Vida Pacto contra a Redução dos Homicídios Pacto para a Redução dos Homicídios E isso amparado Inclusive numa experiência Como foi A revitalização do Parque São Bartolomeu Acho que o Afonso Florencio Algumas figuras que estão aqui Sabem dessa experiência Foi uma experiência que inclusive Envolveu a formação de comitês Junto com a sociedade civil Obrigada Obrigada Ministro já está ali É com você A palavra é sua Ministro Juca A questão dos centros históricos É uma questão nacional Todas as cidades brasileiras Tiveram nas últimas décadas Um desenvolvimento Absolutamente caótico Só para vocês terem uma ideia No início da década de 60 Menos de 30% dos brasileiros Viviam em algum tipo de cidade Hoje já está beirando 90% dos brasileiros Vivem em algum tipo de cidade E algumas cidades As principais regiões metropolitanas Cresceram Eu diria até incharam De uma maneira desordenada Onde o poder público Não foi capaz de gerar Planejamentos Planos diretores E outros instrumentos Que de fato Dialogassem com esse crescimento Avassalador Uma das áreas mais deterioradas Isso não é só na Bahia Não é só em Salvador Mas em todas as cidades De grande e médio porte São os centros históricos Os centros das grandes cidades brasileiras É preciso desenvolver Um novo urbanismo Que seja capaz De integrar esse centro No conjunto do desenvolvimento Da cidade Redefinindo o significado Para esse centro Redefinindo a economia Articulada desse centro Com outras áreas da cidade Então A pergunta Eu vejo Da melhor maneira possível Que de alguma maneira A política de patrimônio De preservação do patrimônio Inevitavelmente Vai evoluir Na direção De além de recuperar Esse patrimônio material A gente está se sentindo Na obrigação De gerar processos Articulados Com outros ministérios E com os governos Estaduais e municipais Aqui mesmo Nós já estamos Trabalhando Com o governo do estado Com a Condé Para que a gente Possa desenvolver Exatamente Uma renovação Dessas políticas Para ser histórico Porque as políticas Que foram desenvolvidas 20, 30 anos atrás Tinha o pecado De desenvolver Cidades Cenográficas E não Centros históricos Que de fato Fossem articulados Então para isso É preciso moradia É preciso garantir Que a população Que vive Tenha uma maneira De continuar vivendo Nesse centro E que a gente Incorpore empreendimentos Que de fato Venham dinamizar A economia desse centro Então a proposta Tem a ver Eu acho que é uma questão Que não envolve Só o Ministério da Cultura E o IFAM Tem que envolver O Ministério das Cidades Tem que envolver Principalmente Os governos estaduais E municipais A segunda questão Eu já tinha De alguma maneira Falado rapidamente As políticas Todas elas E os programas Adquirem Muito mais eficiência Se eles se articulam Com outras políticas E outros programas Os pontos de cultura Têm gerado Uma Uma revitalização Dessas iniciativas culturais Fortalecido O protagonismo cultural Dessas organizações Desenvolvido O sentimento De pertencimento A um corpo maior Que é a nação De todas essas comunidades Que produzem cultura Através desses seus Grupos culturais Mas é preciso Articular com Outros programas Para que a gente Possa de fato Dar uma contribuição Muito maior Eu acredito Que a cultura Tem um papel importante Em praticamente Todos os aspectos Do desenvolvimento Do país O desenvolvimento Econômico Pode ter na economia Da cultura Uma das principais Possibilidades De diversificação Da nossa economia O combate A violência Terá na cultura Um dos principais Instrumentos O desenvolvimento social Pode ter um aliado Importante Tanto urbano Quanto rural Então hoje Essa articulação Que está se buscando Das políticas Do governo Que perpassa Vários ministérios É importantíssimo Para que a gente consiga Então a pergunta Também faz sentido E o que está Me chamando a atenção E que as perguntas Vão toda na direção De que a gente No novo ciclo De desenvolvimento Que deve começar Rapidamente A gente tem Um aprimoramento Do que nós começamos E que já estamos fazendo Para que a gente Adquira uma velocidade E uma profundidade Muito maior E uma qualidade Muito maior Na ação governamental Então parabéns Pelas duas perguntas Obrigada Juca Bom as propostas Não param de chegar Mas já que nós Estamos na Bahia E ele está aqui Com a gente Ouvindo atentamente As propostas Nada melhor Do que passar a palavra Para o governador Do estado da Bahia Por favor Rui Costa Vem à frente A palavra é sua Gente Boa Boa tarde Boa tarde gente Quero abraçar Fortemente A nossa Presidenta Dilma Dizer em nome Do povo da Bahia A nossa gratidão Pelo seu carinho E o povo da Bahia Demonstrou Na última eleição O carinho Que tem Pela Presidenta Da República E eu estou andando Muito Presidenta Desde que Assumi no dia 1º Tenho visitado As escolas Toda viagem Que faço para o interior Amanhã eu estou indo Para Coribe Inaugurar Um sistema de água Feito em parceria Com o governo federal Que resolve Abastecimento de água Na sede da cidade Nos distritos Da cidade E em toda viagem Eu vou visitar a escola Conversar com os alunos Com os professores E aqui eu quero começar A falar aqui Com meu amigo Juca Meu amigo Jorge Portugal Que eu fui visitar as escolas Com a mesma perspectiva De chegar lá Ver como é que estava Conversar com os professores Conversar com os alunos E para a minha grata E absoluta Surpresa Satisfação Alegria Cada visita Virou um segundo evento Virou um espetáculo Que todos os estudantes Querem apresentar Sua arte Sua cultura Sua música É um verdadeiro show Minha amiga Margarete Menezes Ela foi minha colega De ginásio No colégio Luiz Tarquini Lá na Cidade Baixa E nós vamos fazer junto Um projeto encantador Lá na Ribeira E a referência cultural Lá de Itapajipe Minha amiga Margarete E aí Presidenta Tem uma coisa Que eu acho que tem que dizer Em alto e bom som Um país Democrático Que respeita o seu povo Que respeita as instituições Não aceita golpe De qualquer natureza Aqui na Bahia No passado Distante Que com fé em Deus Não voltará mais Quando se elegia um prefeito Ou uma prefeita Que não se alinhava Ao governo do Estado O povo daquela cidade Sofria muito Era muito maltratado E perseguido Porque o povo Não tinha escolhido Um prefeito Ou uma prefeita Alinhado Com quem governava o Estado Hoje Eu vejo lá Acontecendo em Brasília Na Câmara dos Deputados Algo parecido Gente que perdeu a eleição Porque não conseguiu convencer O povo Das suas propostas Querem maltratar O povo brasileiro Querem provocar O caos No país Para poder Adotar A política Do quanto Pior Melhor E a política De que Se não votou No meu candidato Vai sofrer As consequências O povo brasileiro Não aceita isso O povo baiano Não aceita isso Nós queremos Serenidade Diálogo E quem ama o Brasil Vai ajudar A construir o Brasil Com a presidenta Da república Legitimamente eleita Chamada Dilma Rousseff E aqui Presidenta Eu quero Dizer assim Como eu digo Em todo lugar Disse há pouco Numa reunião Com os empresários E não é para fazer média Já, 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 já Não é para fazer média Com a presidenta Que está aqui É por uma questão De justiça De mérito Porque se muito Nós não conseguimos fazer No primeiro Mandato Do governador Jacques Wagner É porque projetos Nesse estado Não existiam E o primeiro mandato Mais da metade Foi para fazer os projetos Fazer os programas E hoje Eu vejo Essa rápida Mas absoluta Apresentação De Recheada De qualidade Aqui E Me orgulha muito Presidenta De poder Suceder O nosso E o meu amigo Há 32 anos Jacques Wagner No governo E poder dizer Que o que apareceu Na tela ali Do projeto Do parque histórico A Bahia É o estado Com melhor execução Do parque histórico Poder ver O meu amigo Ministro Falar Das políticas De saúde E ver O quanto Nós revertemos O quanto Nós investimos Inclusive O governo Do estado Com recurso Próprio Do governo Do estado Para construir PSF Junto com O ministério Para mudar A base De atendimento Em nosso estado E agora Ontem Ministro Eu enviei Para a Assembleia Legislativa O projeto Que autoriza A criação Dos consórcios Enviei Para os prefeitos O modelo Da lei municipal E eu disse A presidenta Hoje Que até dezembro Eu começo A construir 11 policlínicas Através de 11 consórcios Em nosso estado Para regionalizar A saúde pública Em nosso estado Ali minha amiga Tereza Campelo Eu vejo ela Apresentar os dados De água Os dados De arredicação Da miséria Os dados De políticas Sociais E eu tenho Orgulho De dizer de novo Que nesse período Nós fomos o estado Com melhor eficiência Na construção De cisterna Sistema De abastecimento De água Revertendo Porque eu digo Assim presidenta Em várias visitas Muito No interior Aqueles Que hoje Querem fazer Barulho Ou a política Do quanto Pior Melhor Não fazia Um barulho Ou não fazia Uma política Do quanto Pior Melhor Quando tinha Milhares De pessoas Sem acesso A água Milhares De pessoas Sem habitação Milhares De pessoas Sem atendimento Médico Aqui Aqui na Bahia Durante Mais de 200 anos Nós só tínhamos Uma universidade Federal Uma Um estado Desse tamanho Hoje Temos seis Universidades Federais Seis Universidades Federais Tinha uma Escola técnica Que eu estudei No barbalho Hoje Nós vamos Caminhar Com as inaugurações Que vão ser feitas Esse ano Para 32 Unidades Do Instituto Federal De Educação Tecnológica Está tudo bom Ou não está tudo bom Tem muita coisa Para fazer Agora não é Destruindo Tudo que o povo Conquistou Que nós vamos Construir o Brasil É afirmando O caminho Que nós Fizemos O caminho Da inclusão Social E aí Presidente É reafirmar As políticas E a crise Eu disse há pouco É uma oportunidade De rever Os caminhos De aperfeiçoar Os modelos De ouvir E se aproximar Do povo Para redirecionar As nossas ações E aqui Presidenta Eu estou enviando Esse mês Porque eu fiz Um cruzamento Presidenta Das quatro E ali tem o reitor Bits Eu quero abraçar Cumprimentar Reitor da nossa Universidade Estadual Da Uneb Fiz um cruzamento Das quatro Universidades Estaduais Nossas Com o Cade Único Tereza Para ver Quantos alunos As famílias Estavam no Cade Único E estão na universidade Dos 22 mil Alunos Do ensino Superior Regular Nós temos Nove mil Alunos Que são Filhos de famílias Do Cade Único Nove mil E esses filhos Estão tendo dificuldade De permanecer Então Eu estou enviando Um projeto Para a Assembleia Para redirecionar O Fundo de Combate A Pobreza E nós vamos criar Uma bolsa De apoio A esses jovens Para que eles possam Concluir Os seus estudos E estou enviando Ainda esse mês Então portanto É ajustando É apertando Porque o momento É difícil O momento não é Não vamos ficar Nessa sala Achando que o momento É fácil Que é só alegria Não É dificuldade Porque o mundo Passa por dificuldade Até a então Locomotiva do mundo Que era a China Está passando Por dificuldades Agora Para superar A dificuldade É Diálogo Trabalho Respeito E democracia Viva A nossa presidenta Dilma Rousseff Obrigada gente Obrigada Rui A gente vai chegando Quase ao finalzinho Do nosso ato Porque como brincou Aqui com a gente Rui Que eu conheço Desde a época Que eu era estudante Então eu tenho Essa liberdade Para falar com ele Ele brincou Aqui com a gente Que é tarde Ou é noite É noite Governador Já é noite Então por isso Eu quero dizer Para vocês Que além de ouvir Aqui o mais importante É a troca Que continua Só que a gente Teve um ouvinte Que foi super atenta Aqui E ela ouviu Cada um de nós Que é claro Quem teve a palavra Porque a palavra É coletiva Ela é colaborativa Mas ela é finita Porque tudo acaba Só o dialoga Que continua Nas redes Ela continua Na internet E está valendo Mas chegou A hora De ouvir Todo mundo Já está um pouco Cansado Até essa apresentadora Aqui Então chegou a hora De a gente ouvir A presidenta Da república Dilma Rousseff Com a gente Obrigada Presidenta O microfone É cedo Obrigada Querida Obrigada Obrigada Gente Obrigada Olha Para mim É um prazer Estar aqui Eu queria Cumprimentar O governador Agradecer As palavras Acho que Léaê Inspirou O governador E quero dizer Para vocês Que para mim É uma alegria Estar aqui Com cada um De vocês Cumprimento Também Os dois Ex-governadores Aqui presentes Pela ordem Nosso querido Valdir Um abraço Valdir Um grande abraço E o nosso Ex-governador Jax Wagner Hoje me dá a honra De ser ministro Da defesa Não mexam com ele Ele é ministro Da defesa Eu quero também Cumprimentar Cumprimentar Vou te dizer Eu vou te dizer uma coisa Que é a seguinte Vou começar Pelo que ouro É vida saudável Mesmo Mesmo debaixo Da pressão Mesmo debaixo Da Eu diria o seguinte Da imensa Desfacetez Intolerância Que recaia Alguns momentos Lá em Brasília Eu acho Que todo mundo Tem de se esforçar Para manter A serenidade Porque a serenidade E a vida saudável Ela te dá Condições De enfrentar A dificuldade Então é muito bom Você come menos Você se esforça mais Você acorda cedo E trabalha até tarde Essa é a minha vida saudável Faça exercício Acorde cedo Trabalhe muito E enfrente a vida Porque aquilo que O meu conterrâneo Que nós todos somos Um pouco baianos Os mineiros também Dizia Da vida O que a vida Quer da gente É coragem É isso que a vida Quer da gente Mas Eu Quero dizer para vocês Que para mim É muito importante Estar aqui Acho que O tema Principal Desse meu Segundo mandato Por tudo Que nós aprendemos Por tudo Que nós recolhemos Pelas conferências Que nós fizemos Por olhar Cada setor Por olhar O setor Da cultura E aqui eu não podia Deixar de saudar Toda cultura Ao saudar A Margarete Menezes Todas as conferências Nós aprendemos Que tem Um poderoso Um fortíssimo Instrumento Uma verdadeira arma Que é o diálogo E a participação popular Uma vez Lá atrás O nosso ministro da cultura Estava fazendo Estava fazendo O encerramento Da conferência Da cultura A segunda conferência Da cultura E tinha E contou uma história De um ribeirinho Lá do Amazonas Para quem perguntaram Mas vem cá Por que Que se faz Conferência Qual é o papel Da conferência Eu acho Que ele respondeu Com aquela Sabedoria Que o povo Brasileiro Tem uma conferência É para conferir Se tudo Está nos conformes E eu nunca Vou esquecer Dialogar É para conferir É para sugerir É para criticar É para olhar Se está tudo Nos conformes Se nós Estamos no caminho Certo Se nós Podemos melhorar Porque nenhum De nós Nasce com a verdade E aí Verificar Se tudo Está nos conformes É uma tarefa Coletiva Não pode ser feita Lá em Brasília Não pode ser feita Pela presidenta E pelos ministros Só pode ser feita Pelo governo Com o seu povo Se não faz Com o governo Com o seu povo A gente não vai conferir É nada Então Hoje aqui A primeira parte Que nós fizemos É explicar O que nós estamos fazendo Porque se a gente Não explicar O que está fazendo Como é que é Que vocês vão saber Se está bom Se está médio Se pode melhorar Se tem como avançar E aí Eu vou usar aqui Uma participação Uma fala De uma participação Absolutamente espontânea Que surgiu Que surgiu Unindo dois programas Minha Casa Minha Vida E a Cultura Da senhora Ela Gritava Que tinha de ter cultura No Minha Casa Minha Vida E eu quero dizer Para ela Que eu concordo Com ela E concordo Pelo seguinte Em todos os Residenciais Que eu vou Tem um espaço Que é o espaço Social Aquele espaço Social É para quem? Uma das coisas Mais importantes Que se pode fazer Junto Além da gente Dialogar Eu acho Que é se expressar E a cultura É isso É a forma Mais forte De expressão Que nós Ao longo da história Da nossa evolução E do momento histórico Que cada um de nós vive Nós Entrarmos em contato Um com o outro Porque o que nos distingue É nessa capacidade imensa De nos socializar De Ninguém vive sozinho E aí É muito importante Num projeto Social Com o Minha Casa Minha Vida Para de fato Ser minha casa Tudo bem Agora para ser minha vida Tem de ter cultura E aí Eu queria Que o Juca Fosse atrás Do ministro das cidades E ficasse em cima Porque tem Tem o espaço Tem o espaço Tem o lugar Tem as pessoas Logo Dá para fazer Dá para fazer Dá para fazer E isso É uma É uma sugestão Que saiu aqui Se eu não estivesse aqui Eu não tinha escutado Então Primeiro eu te agradeço Como é que você chama Marli Marli Carrara Como? Marli Carrara Te agradeço Marli Carrara Bom Mas eu queria dizer Alguma coisa Para vocês Tem alguns programas Aqui Que eu tenho Muito orgulho Eu tenho Muito orgulho Mas a gente Tem orgulho Quando a gente Luta Para conquistar Um deles É o Mais Médicos Quero dizer Para vocês Que o meu governo Lutou para fazer O Mais Médicos Nós Nós tínhamos Consciência Que faltava médico Nós tínhamos Consciência Que faltava médico Aí escutamos Uma opção de gente Os prefeitos Os prefeitos Falavam Oh Não tenho Da onde tirar dinheiro Para pagar o médico Além dos prefeitos Nós escutamos Os movimentos sociais Toda reivindicação Que aparecia Para mim Era O posto de saúde Estava fechado Quando chamam De posto de saúde Às vezes chamam De unidade básica De saúde A unidade básica De saúde Estava fechada E às vezes Chamam de posto Saúde da família Não tinha quem Me atendesse E era aquela angústia E nós descobrimos Viu o Fatinha Que o Brasil Tinha Uma quantidade De médico Por mil habitantes Menor Que a da Argentina E do Uruguai Aí Também é demais Né Então Então Nós Começamos A construir O programa E Primeira coisa Que fizemos Foi chamar Médicos Houve Uma Um atendimento Pequeno Porque na época A consciência Não era grande Da importância Do programa Depois Eu quero dizer Para vocês Que eu agradeço Sim Ao governo Cubano Eu agradeço Sim Aos médicos Cubanos Cubanos Porque Nós viabilizamos O programa Com eles O ministro Foi claro Aqui Foram 11 mil Médicos Mais de 11 mil Médicos Cubanos Cubanos Foram eles Que deram A sustentação Para o início Do programa Mas Como tudo Na vida É exemplo É simbolismo Também Nesse caso Os nossos queridos Médicos Brasileiros Agora Estão assumindo A dianteira E serão Certamente Eles Que vão levar Esse programa À frente E é isso A coisa Mais importante Porque É a tensão Básica E a tensão Básica É onde se resolve 80% Dos programas De saúde E aí A população Brasileira Agora Pode Ter condições De avançar Mais um passo Para ter O mais especialidades Para que possa Fazer um exame E ter esse exame O mais rápido possível Assim como As pessoas Mais ricas Têm Então É levar De fato A universalização Do SUS É realizar O sistema Único De saúde No Brasil Aí depois Entrou a dona Tereza Campelo E fez Uma exposição Que eu acredito Que foi Do fundo Da alma Porque a Tereza Tem na alma Dela A raigada A briga A luta A disputa A disputa Sistemática Com aqueles Que tem Que olham O Bolsa Família E sempre olham Com preconceito Bolsa esmola Bolsa só Para pobreza Então Ninguém ganha A classe média Não ganha E vocês Que fazem O Bolsa Família Vocês só Olham Para uma parte Do Brasil Mentira Nós olhamos Para aquilo Que o Brasil Tem de superar O Brasil Para ser uma nação rica Não estou falando Em país rico Estou falando Em nação rica Não pode Ter uma parte Da sua população Condenada à miséria E a Tereza Tem Levado Essa luta E nós Continuamos Nessa luta Nós continuamos Nessa luta Porque O nosso O nosso próprio Programa Diz Uma frase Superar A pobreza É apenas O início É o início É o início De serviços Melhores Na área De educação E aí Entra a cultura É também Ter acesso A um padrão De cultura Que é fundamental Para a identidade Do nosso povo Se nós queremos De fato Ser uma nação Desenvolvida Sem cultura Nós não seremos Sem dar espaço A cultura popular Nós não seremos Sem dar acesso A uma educação De qualidade Para os brasileiros Nós não seremos E aí Eu quero dizer Para vocês Que o que nós Estamos discutindo Aqui De uma certa Forma É o cerne É Aquilo que está Lá na alma Da nossa sociedade É Como Que nós Vamos ser Uma nação Que seja Capaz De ser também A sétima nação Porque nós somos A sétima economia Mas nós não somos A sétima nação Nós Temos De primeiro Chegar A sétima nação Porque aí Nós vamos fazer A sétima economia Subir de patamar E quem sabe A gente não chega Lá nos números primeiros Porque esse país Tem todas as condições E aqui eu estou Num local Que é a Bahia E a Bahia É especial Em muitas coisas Mas principalmente A Bahia É especial Porque aqui Está a marca Da nossa Diversidade étnica A composição Negra Da nossa Nacionalidade A composição Indígena Da nossa Da nossa Sociedade E a composição De asiáticos Brancos Europeus De todas as áreas Árabes Nós somos Um país Multiétnico Multidiverso E sobretudo Por isso mesmo Com uma imensa Riqueza cultural E aqui na Bahia Está essa Riqueza cultural E nós sabemos Que está É só Nós vermos A capacidade De gerar Alegria Mas sobretudo De gerar Padrões musicais De gerar Eu acho Uma plasticidade Como essa Do Ilê Aê A gente fica aqui Boquiaberto Vendo Um festival De cor De movimento De música E uma imensa Alegria Então Eu fico muito Feliz De passar O primeiro A primeira Porque esse Dialoga Brasil É o primeiro Fora de Brasília Na verdade Na verdade Ele é um Dialoga Bahia Na verdade Ele é isso Dialoga Bahia Dialoga com a Bahia E nós Começamos Bem né Roseto Nós começamos Bem Porque aqui Também Começa A fase nova Que eu chamo A fase nova Do Brasil É A fase mais recente É a descoberta Porque esse País existia Antes Do Pedro Álvaro Cabral Mas Aqui começou Aqui começou Com o encantamento Que tem aqui E aí eu vou falar Uma coisa Muito importante Porque nós estamos Nessa plataforma A plataforma Dialoga Brasil Ela tem Um sentido De cidadania E tem um sentido Também De ampliar Os graus De participação Popular Quando As perguntas Aparecem Eu acho Que tem De ter um diálogo Entre aqueles Que não estão aqui Que estão perguntando E vocês Que estão aqui Presentes E esse diálogo É isso É ver a resposta Para eles E fazer a resposta Às perguntas De vocês E nós Sermos Olhados Entre esses dois Esses dois aspectos Que é Essa tecnologia Que permite Que você chegue Na casa Do cidadão Estando longe dele E ao mesmo tempo Esta Que vai ser Sempre Uma das formas Mais fortes De interação Entre nós Que é Presença física Nós Termos Essa capacidade Num governo Significa Nós estamos Abrindo esse caminho Se vocês Falarem Para nós Vocês sabem Como fazer Direitinho Eu acho Que sabe A apresentadora Ela sabe Mesmo A apresentadora Dá um show Aqui na apresentação Que é de apresentadora Eu acho Que ela sabe Agora Nós aqui Estamos aprendendo Junto com vocês Nós estamos Que nem aquela História da mãe Com a criança Porque tem hora Que eu desconfio Que quem educa É a criança Que educa a mãe É uma coisa Que eu sempre Desconfiei Que a criança Faz com a gente Ela nos educa Também Ela ensina Como ser mãe O povo Nos ensina Também Como ser governantes Como sermos capazes De trocar Opiniões Com vocês E aí Eu quero chegar Eu não vou Me estender muito Eu não vou Me estender muito Mas eu quero Falar uma coisa Para vocês Eu quero Falar Sobre A teoria A prática E a insidiosa Tentativa De criar No Brasil Uma situação De quanto Pior Melhor Quem não Tem compromisso Com seu país Quem não Tem compromisso Com todas As conquistas Que nós fizemos Nos últimos anos E aqui Eu quero fazer E aqui eu quero fazer Uma afirmação Que vocês Podem Até falar Um pouco Pretensiosa Da parte Dessa presidenta Mas eu vou Ousar fazer Eu acho Que se tem Uma coisa Que eu tenho Orgulho De ter feito Como presidente E tenho orgulho De ter participado Como ministra Foi do que nós Fizemos No governo Lula E no meu governo Em relação ao nordeste Do Brasil E isso Eles não Vão tirar De nós Jamais Vão tirar De nós Quero dizer Para vocês Acabando a minha fala Quero dizer Que eu deixo aqui Um pedaço Do meu coração Com vocês Um beijo Um abraço Você assistiu A cerimônia Que oficializou A inclusão Do tema Cultura No Dialoga Brasil Que é uma Plataforma online Criada para receber Sugestões da sociedade Sobre programas federais Com isso Qualquer cidadão Poderá opinar E enviar ideias Ao Ministério da Cultura E se você ainda Não conhece o site Basta acessar Dialoga.gov.br Continue na NBR A TV do Governo Federal